Fala galera, saudações a todos os nossos inscritos no canal, eu estava aqui almoçando nesse restaurante aqui, lancheria, nada mais nada menos que o que a gente sempre fala ali no meu Instagram, no arroba Johnny Nunes, se você não segue a gente lá, já segue a gente aí, eu sempre falo, aqueci, eu falo aqueci, o pessoal fala aquece, como tem dois R no final, eu estou apelidando de aqueci, aqui fica a Avenida Boa de Medeiros, nessa parte aqui que eu mostrei aqui agora no canal, tem a Pizzaria Hector, que está aqui também, Pizzaria Hector, que o pessoal fala e chama, apelida também, de Pizzaria do Harry Potter, está ali o Kikito, que é o nosso Oscar daqui de Gramado, do Festival Nacional de Cinema, que acontece todo mês de agosto, de todo ano, esse ano, não sei se vai ser setembro de novo igual no ano passado, se vai ser virtual, mas a gente vai trazer aí no canal, então já dá o like aí e já se inscreva no canal para poder estar acompanhando. E aqui é a rótula das bandeiras, eu já estou um tempão para gravar aqui, agora que eu vim almoçar aqui, que eu estou de férias, aí eu estou com mais tempo para poder produzir vídeo, responder vocês aí, tem muita resposta ainda para ser respondida, muita pergunta para ser respondida, e agora a gente vai mostrar um pouco dessa rua aqui, gente, na rua Carlos Lengler Filho, que fica aqui, aqui no centro já, é planalto o centro, é que é pertinho, é do lado, e aí a gente vai mostrar aí, aqui tem uma galeteria, se vocês quiserem, eu gravo ali a galeteria, mostro o preço também, já participa da área de membros que a gente vai trazer sobre precificação para vocês, e a gente vai caminhar aqui um pouquinho nessa rua que foi indicação do nosso amigo, que eu vou deixar o nome dele aqui, tá, que eu não estou lembrado, me perdoe, que não estou lembrado, que eu troquei ideia com ele ali, meu conterrâneo Gonçalense, mais um, mais um, mais dois, mais dois Gonçalenses aí, ó, morando aqui em Gramado, já estão aqui desde o mês de janeiro de 2021, né, e a gente ainda vai fazer entrevista com a galera aí, a gente ainda vai fazer entrevista, deixamos o palinho aqui, né, em breve, se Deus quiser, vai ser o novo SUV da Fiat, se Deus quiser, estou aí, vai ter a apresentação aí do novo SUV da Fiat, aí no Big Brother 2021, 2021, né, e a gente, quem sabe, a gente não troca de carro, esse carro aí está desde 2012, né, ele consome pouca, pouca gasolina, e é bom, é bom, carro bom, mas enfim, gente, depois quando se for colocar a venda, vou também valorizar o carro, né, não vou dizer que é ruim, mas é lógico, o pessoal que conhece, a gente sabe que o carro é bom mesmo, é Galeto Nonatena, aqui, ó, é o estacionamento, né, dessa galeteria aqui, se eu não me lembro, não era esse nome antes, que eu me lembro, não era esse nome antes, mas enfim, é uma galeteria também, tá aí o estacionamento, olha que bonito, parece até um bosque, olha só que legal, muito legal, né, gente, a gente vai mostrando aí as hortências, nessa vibe aí de gramado, olha aí, hortensinha de gramado com a Josue Oliveira, você consegue adquirir a sua hortensinha entrando em contato com ela, em breve a gente vai ter um link próprio do e-commerce, né, um comércio online, e olha aí, gente, olha essa vibe aqui de gramado que é sensacional nessa rua aqui, que foi indicação do nosso amigo, o conterrâneo Gonçalense, pra gente gravar aqui, foi hoje que ele falou comigo ali de manhã, me viu fazendo a live ali, e a gente trocou ideia depois, um salve aí pra galera de São Gonçalo, Rio de Janeiro, não vou dizer que eu não morava em São Gonçalo, não, vou dizer sim, tá, não tem problema quanto a isso, agora eu sou gramadense, né, agora é, desculpa, gente, mas eu vou falar assim, a gente é outro nível agora, né, agora a gente é outro nível, mas é isso mesmo, gente, a gente vai melhorando aí, vai procurando qualidade de vida, olha aqui, ó, plátanos no chão que falaram que são acers, né, acer, eu acho que aquilo ali é um acer, ó, nessas folhas aqui, ó, em frente é até o Master Gramado, olha aí, esses são os acers, parece com aquela outra folha, né, parece com aquela outra folha, aqui é o Carlos Lengler Filho, né, sente essa vibe aí, ó, ali, dá pra rua João Alfredo Schneider, ali embaixo, né, pra lá sim, ó, aqui tem aquela rótula ali que vocês estão ligados, ali a gente já fez vídeo ali dentro, pra lá é João Alfredo Schneider, né, vocês estão ligados, né, eu sei que vocês estão ligados, que vocês acompanham aqui no canal, quem tá chegando agora, prazer enorme pra você que nos acompanha aqui no, 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 Jonathan de Sá, se você tá chegando agora, já entra em contato com a gente aí também, no arroba Johnny Nunes, né, e se inscreva, né, pra não perder nada, nada, nada sobre Gramado, Serra Gaúcha, como novo morador, né, já fazendo trabalho aqui há mais de um ano, ficando mais conhecido aí entre os empresários, entre o pessoal aí, dono de pousada, que a gente já fez parceria, inclusive, pra conseguir três diárias gratuitas, conseguir três diárias aqui pra vocês, pro casal, quando a gente chegar a 10 mil inscritos, tá perto, tá gente, tá perto. E eu quero agradecer o seu carinho por estar compartilhando com os amigos nos grupos de WhatsApp, de família, nos grupos de trabalho, o pessoal que gosta de conhecer mais sobre Gramado, aí acompanha a gente aqui, né, o pessoal que teve que cancelar suas viagens também, a gente tá passando aqui na Lengler Filho, na rua aqui, bairro Planalto, né, aqui é o bairro Planalto. E olha que bacana, olha que bacana, gente, ó, lixo orgânico e lixo seco. Aqui tem esse cuidado, e olha que lugar sensacional, ali tem as bergamotas, ó, olha ali as bergamotas ali, ó, fica lagarteando, lagarteando. Olha esses detalhes, ali o Vitamol vai ter esses detalhes assim, tá gente, o Vitamol ali que a gente visitou as obras, o pessoal que me acompanha no Instagram, acompanha a gente aqui no nosso Instagram, do Conexão Gramado também, tá, e acompanha aí o nosso dia a dia aqui. Que lugar bonito, cara, muito bonito aqui. E essas árvores, ó, olha as árvores. Aqui é o Larroca, Larroca, não é isso? Um estilo de vida inspirador. Vendas nas imobiliárias locais, em breve vamos ser sim. Olha, olha, isso aqui que eu sempre mostro pra vocês, né, esses detalhes aqui, ó, esses detalhes aí, pra vocês se sentirem aqui também, tá gente? Aqui esses detalhes aqui, essas lascas, ó, essas lascas, vocês sentirem aí também essa vibe daqui de gramado. Apartamento Conceito, que eu tô vendo ali, ó, plantão 59, o DDD, 991-538572, Casa Aberte, Rogério Menin, arquiteto, construtora da Casa da Montanha, Casa da Montanha é sensacional, né? Aí, ó, Larroca, Larroca, em breve, pessoal, é projeto meu também, em breve tirar o meu cresce, usar o canal pra poder publicizar moradias aqui em gramado, trazer à tona publicidades coisas aí, oportunidade pra vocês investirem em gramado, pra vocês se tornarem novos gramadenses, ou de repente investindo aí, né, trazer uma galera pra cá com economia, tá gente? Porque vamos pensar também em trazer com economia, pra trazer mais pessoas possíveis pra cá, com desconto, tá? E essa que é a minha vibe aqui em gramado. Minha vibe aqui é trazer desconto pra galera, cara. Então por isso que a gente procura as parcerias, por isso que a gente procura crescer no Instagram, arroba Johnny Nunes, crescer aqui no YouTube com 10 mil inscritos pra cima, né, pra gente ir pra cima mesmo, e a gente trazer oportunidades pra vocês, né? E é nessa vibe que a gente vai chegando aqui no final da Lengler Filho, né, Lengler Filho, é isso? Lengler Filho, e mostrando como é que tá a vibe por aqui, né? Aqui tem um terreno que não tem placa nenhuma venda, ó, não tem placa nenhuma venda, e aqui você sente a paz, ó. É isso sempre, gente. Essa paz que a gente sente aqui, ó, ouvindo os passarinhos, pra muita gente parece ser normal, né? Isso não é normal pra quem sempre morou em centro urbano, né? A coloração pra lá, ó, como é que tá bonito, ó, a coloração pra lá. Cara, sensacional, né? É cidade fantástica, cidade linda, cidade que abraça, né, que a gente tá sempre mostrando pra vocês, e sempre trazendo novidades. Então é isso, gente. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, pra poder tá acompanhando a gente, pra poder incentivar os nossos conteúdos aqui em Gramado. E também, né, quem já for inscrito e ainda não for membro, mas que quer saber um pouco mais sobre Gramado, já está mais que convidado, tá, gente? Já está mais que convidado. E eu encerro esse vídeo mostrando aqui o final da rua. Esse bairro incrível, né, essa rua incrível aqui de Gramado, fica colado aqui no centro. E esse prédio aqui, né, que recentemente eu vi que ele estava pra vender, tá? Eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, se ainda tiver a venda, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês verem. A morada dos Tucanos estava à venda, né? E aí eu vou deixar o contato da imobiliária que estiver vendendo ainda. Se eu não me engano, eu estava na faixa de 400 mil. Pressão, hein, gente? Pressão pra essa localidade aqui em Gramado? Pressão, pressão, pressão. Então é isso, gente. Olha só. Olha as flores aí, ó. Que quando elas caem, elas decoram a rua. Olha só, parece que vocês... Quem viu aquele Príncipe em Nova York? Lembra do Príncipe em Nova York? Deixa eu tirar aqui. Eu não sei nem porque eu estou com máscara ainda, né? Porque não tem ninguém aqui. Lembra do Príncipe em Nova York? Aí tinha ali o Ed Murphy. Eu chego a estar rouco, cara. Porque hoje eu fiz mais de cinco vídeos e duas lives. Mas vamos que vamos. A gente vai trabalhando pra poder crescer, tem que ser assim, né? Aí jogava as pétalas ali e o Ed Murphy ia passando o personagem dele, né? Do Príncipe. E aí depois ele falou pra não ter mais isso. Mas é isso, gente. Em breve vamos trazer muito mais novidades aqui pra vocês. E como eu sempre falo no final do vídeo, né? Se cuidem. Consciência sempre. Se cuidem muito. Cuidem uns dos outros. E é isso, gente. A gente pretende estar trazendo aqui gramado sempre pra vocês de uma forma espontânea. Porque eu gosto de ser espontâneo. Eu gosto de ser eu mesmo. Não gosto de botar máscara. Não gosto de botar máscara. Não essa máscara. Essa máscara eu boto sempre. Mas eu tento tirar o máximo das máscaras. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né? E a gente vai seguindo, trocando essa ideia com essa resenha. Nesses rolés que a gente faz de vez em quando aqui. Então é isso. Agora de verdade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. E vamos que vamos. Vamos crescendo aí. Nosso objetivo é crescer aqui em Gramado. Se tornar mais conhecido. Bora lá. Vamos 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 lá. Tchau.